O capital angolano tecnicamente é investimento, mas não é de facto investimento, porque não há criação de riqueza, não há criação na área industrial, nem na área agrícola, ou seja, os angolanos trazem dinheiro para Portugal, mas é para comprar participações no BPI, no Millennium, na ótimos... Capital não produtivo, só de ótimos e por aí fora, ou seja, capital produtivo não existe, não há criação, não há geração de emprego, por via do capital angolano que cá se coloca. Aliás, quando se fala do perigo e da ameaça dos angolanos levarem daqui o dinheiro, eu acho que efetivamente não há perigo nenhum, porque eles vão levar daqui o quê? Se não fizeram cá nada. Apenas vieram comprar participações em entidades que já existiam e que eram dos seus amigos com quem interagem habitualmente. Porque vão levar o quê? Os apartamentos de luxo que compraram no Estoril? Vão pegando eles e levá-los para Luanda? Isso não é possível, obviamente. Portanto, os angolanos não tiram daqui o dinheiro jamais, apesar do seu capital ter uma origem muito suspeita, em mais parte nenhum no mundo, em nenhum país, era possível haver tanto capital com origem desconhecida como em Portugal. Eu recordo-lhe há anos, há uns largos anos, como um grande escândalo em Itália, quando se descobriu que Gaddafi era acionista da Fiat. Pois aqui, esta clique, esta elite angolana corrupta, que vive à custa dos recursos naturais do seu país, investe em Portugal sem qualquer tipo de escrutínio. Há uma subserviência, por regra, do poder político ao poder económico. E com o crescimento do poder económico angolano em Portugal, essa subserviência acentuou-se. Ou seja, conforme os angolanos foram comprados a ações e participações em empresas portuguesas, e ao mesmo tempo que compravam essas participações, compravam a capacidade de dominar a política em Portugal. Como a política em Portugal se submete aos negócios, os negócios hoje são em parte angolanos. Nós assistimos, aliás, a situações que até põem em causa a própria segurança do Estado português, porque temos administradores e empresas ligadas a Angola, que são simuladores. Eu dou-lhe um exemplo. O deputado Paulo Mota Pinto é o deputado responsável no Parlamento por fiscalizar os serviços de informação portugueses. E ao mesmo tempo, na zona, é administrador e é empregado, digamos, trabalha para Isabel dos Santos, filha de Presidente angolano. Portanto, há aqui um bypass direto entre os serviços de informação portugueses e o regime angolano. Eu não percebo realmente o que é que o Parlamento anda a fazer para não acautelar este tipo de situações. Colocar a fiscalizar os serviços secretos portugueses. Alguém que tem fidelidades ao regime angolano é, no mínimo, esquisito. Porque o seu prestígio e a confiança dos seus parceiros está a crescer. Só com Portugal, lamentavelmente, as coisas não estão bem. Têm surgido incompreensões ao nível da cúpula. E o clima político atual, reinante nessa relação, não aconselha a construção da parceria estratégica antes anunciada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.